Vamos iniciando o nosso plantão de polícia desta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Lembrando que você pode acompanhar as informações também no canal do YouTube, lá no Márcio Giruá. E você que ainda não está inscrito, aproveita e faça sua inscrição no canal Márcio Giruá. Também temos o canal do Gilmar Belmonte, onde o pessoal também pode fazer a sua inscrição. Vamos para a primeira informação, e a primeira informação é relativa ao nosso município aqui de Giruá. Mais um homem é preso aqui no nosso município, sabe por qual motivo? Tráfico de drogas. Pois é, e esse fato aconteceu nas primeiras horas deste domingo. A guarnição da Brigada Militar de Giruá realizou a prisão de um jovem de somente 35 anos por tráfico de drogas no bairro São José. Após denúncia, a guarnição foi até o local e flagrou o momento em que o homem entregava um invoculo a outro homem. Olha, sendo constatado o fato, foi abordado o homem, e com ele encontrado em 10 pedras de crack, 3 porções de maconha, 3 celulares e 33 reais em dinheiro, entre outros objetos. O homem foi preso e conduzido até a delegacia de polícia para o alto de prisão em flagrante. Ao indivíduo flagrado comprando drogas, foi realizado o registro por posse de entorpecentes. Então só para lembrar que foi duas pessoas detidas, ficando aí uma presa e a outra responderá na justiça. Pois é, então mais um homem preso por tráfico de drogas aqui no município de Giruá. Só lembrando aqui, só para nós passar a informação correta, essa prisão ocorreu no sábado da madrugada, da sexta para o sábado. Muito bem, vamos para outra informação aqui no Bom Dia Cidade, desta segunda-feira, dia 25 de janeiro, e a próxima informação que a gente vai trazer agora é sobre também tráfico de drogas. E adivinha, Gê Godói, qual município? Catuípe. A Brigada Militar prende adolescente por tráfico de drogas no município de Catuípe. Pois é, na madrugada deste domingo, uma adolescente de somente 16 aninhos foi abordada em patrulhamento de rotina pela Brigada Militar de Catuípe, próximo ao CTG Tropeiros do Rio Branco. Durante a revista pessoal, com o jovem, foi localizada uma mochila com uma balança digital de precisão. Também um pacote contendo 23 gramas de cocaína, escondido dentro de duas meias. E o valor de 112 reais. Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido, comunicado com o centro tutelar e conduzido ao pronto atendimento hospitalar de Catuípe. Para exames de saúde, posteriormente apresentado na delegacia de polícia, juntamente com o material apreendido sendo feito o registro pelo tráfico de drogas. Vamos para outra informação. A ótica regional é arrombada na madrugada desta segunda-feira no município de Santo Ângelo. A empresa localizada na rua Marechal Floriano, área central da capital missioneira Santo Ângelo, a ótica regional foi arrombada por volta da 1h20 desta segunda-feira. De acordo com as informações, a porta frontal da empresa foi arrombada. Quando miliantes estouraram a mesma, se utilizando provavelmente de uma marreta. Uma equipe da Brigada Militar Santo Ângelo foi informada do ocorrido e compareceu ao local e acionou o proprietário. Ainda uma grande quantidade de vidros com manchas de sangue esparramados pela calçada também ficaram no local. Uma informação preliminar de que um veículo saveiro teria deixado o local em alta velocidade. Agora, câmaras de monitoramento da loja, como de empresas próximas, poderão oferecer maiores detalhes ao setor de segurança pública para a dedicação dos autores deste arrombamento. Ainda não se tem informações do prejuízo ocasionado pelos miliantes. Aí a importância das câmaras, né, Gilmar? Olha só, o homem natural de entrejuiz é preso por porte ilegal de arma de fogo lá no município de Ijuí. Um homem de somente 65 anos foi preso na noite de ontem, domingo, em Ijuí. A guarnição do policiamento comunitário da Brigada Militar foi despachada para o atendimento de uma ocorrência de ameaça com arma de fogo no bairro Morado do Sol, tendo como autor o ex-companheiro da vítima. Os policiais localizaram e abordaram o suspeito próximo da casa da vítima, portando um revólver, tentando pular um muro. O indivíduo desobedeceu a ordem para largar a arma e tentou pular novamente, vindo a cair ao solo, momento em que foi desarmado e imobilizado. O homem possui diversos antecedentes criminais por ameaça e lesão corporal. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo que foi conduzido até a UPA. Para a realização de exames de saúde e, posteriormente, apresentaram, então, na delegacia de polícia, juntamente com a arma, um revólver Taurus, calibre .32 e munições. Foi realizado flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo. Foram solicitadas medidas protetivas por parte da vítima. Três pessoas feridas após o veículo colidir contra Paredão de Pedras na BR-392, município de Guarani, das Missões. Grande acidente de trânsito foi registrado na noite de domingo, deixando três pessoas feridas. O acidente ocorreu nas proximidades da linha Jardim, município de Guarani, das Missões, quando o condutor do veículo Renault Megane, com placas de São Pedro do Butiá, perdeu o controle da direção na estrada de uma curva e colidindo contra um paredão de pedras. Um dos ocupantes do carro foi conduzido ao hospital da cidade de Cerro Largo, enquanto os outros dois foram atendidos no hospital de Guarani, das Missões. Em seguida, foram transferidos para o hospital de Santo Ângelo. Vamos para outra informação, também no plantão de polícia. Após roubo no município de Ijuí, o preso chora e diz que dinheiro era para comprar leite para a filha. Um jovem de somente 23 anos foi preso após um roubo ocorrido na Avenida Brasil, no bairro Elisabete, em Ijuí. No final da manhã de sábado, ele foi encontrado próximo a um bosque dos Capuchinhos, com uma mochila nas costas e a quantia de R$ 65,00 em dinheiro que foram roubados da banca Trilegal. Após a certa, ele teria utilizado uma faca para render o atendente do local. Após capturado na delegacia de Polícia Civil, o que surpreendeu foi a atitude do jovem. Chorando, ele disse ter cometido o roubo, pois precisava comprar leite para a filha. A sua mulher também esteve na DP e chorou na presença dos policiais. O homem disse estar sem emprego, não possui antecedentes criminais e realiza pinturas na cidade. O jovem após ter o flagrante lavrado, foi levado à penitenciária modulada estadual de Ijuí. Acho que nenhuma situação, não interessa a situação que tu esteja, que justifique fazer algo de tu pegar uma faca e ameaçar a outra pessoa entregar o que está pedindo. Acho que dificuldades todos temos, um tem mais, outro tem menos. Mas não para tu sair por aí ameaçando as pessoas. Então, os fins não justificam os meios. Ele deve ter procurado... Pode chorar, pode pegar qualquer coisa. Sabe quem procurou auxílio? Agora, tinha que ter chorado antes. Tinha que ter chorado antes. Auxílio na promoção, manda. Claro. Deve ter procurado. Sabe quem procurou? Tinha que ter procurado outros meios, né? Então, não ir para aí... Nada justifica. É, nada. Nada, ah, mas eu fiz isso. Não. É, infelizmente, né? Vamos lá. E não tinha antecedentes criminais, né? Capitão do Exército morre em acidente na BR-472 em Itaqui. Esse fato aconteceu no último sábado. Um grave acidente no quilômetro 478 BR-472, município de Itaqui, fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Onde o veículo Corolla colidiu contra a proteção lateral de uma ponte, causando a morte do condutor e lesões em outros dois ocupantes. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, segundo o relato do irmão do condutor, passageiro do veículo, eles vinham de Uruguaiana com destino a Maçambará, quando o motorista, o capitão do Exército de 58 anos, aparentemente teve um mau súbito, debruçando-se sobre o volante, vindo a cruzar a pista e colidiu contra a proteção lateral da ponte, sobre o rio Cambai. Com o impacto, o motorista foi projetado para fora do automóvel, sendo socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos graves ferimentos, entrando em óbito antes da chegada ao hospital. No veículo, além do irmão da vítima, de 46 anos, o qual teve lesões leves, também estava o filho do condutor de 12 anos, que teve lesões graves, e encontra-se internado na CTI do Hospital São Patrício, em Itaqui. Os envolvidos residem em Uruguaiana, além então da PRF, Corpo de Bombeiros, SAMU e a Brigada Militar, e também a Polícia Civil compareceram no local e prestaram o auxílio. Pois é, a informação aqui de que foi projetado, né? Será que estava um cinto de segurança? Porque o condutor que estava ao lado teve ferimentos leves, né? Então, por isso a importância, a gente não sabe, é apenas uma suposição, não sabemos se ele estava ou não, né? Mas a informação é de que ele foi projetado para fora do veículo. O Gilmar Belmonte vai trazer a informação agora, Gilmar, sobre um veículo que atropelou e matou um ciclista de 62 anos e fugiu do local no município de Campina das Missões. Pois é, essa triste informação, se o fato que aconteceu um acidente de trânsito resultou na morte de um ciclista de somente 62 anos, na noite de sábado, na IRS 162, localidade de Linha Tereza, Campina das Missões. O ciclista que residia na localidade foi atropelado por um veículo que não prestou socorro e fugou do local. A vítima é um senhor mais conhecido como Moranguinho, de 65 anos. O acidente ocorreu por volta das 20 horas e 15 minutos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Santa Rosa e a necropsia foi realizada. E no final de semana aconteceu também o seu sepultamento lá na localidade de Linha Tereza, Campina das Missões. A polícia agora investiga o fato para descobrir, localizar aí, quem estava tripulando esse veículo que acabou atropelando um ciclista e fugou do local. Lamentável, né, gente? Lamentável. Vamos lá, atenção, outra informação que nós vamos passar sobre... Falamos já semana passada sobre vários golpes, né? Golpes do envelope vazio, golpes do aluguel. Então, golpes aí do tio, do sobrinho para o tio, pedindo ajuda. E agora, golpistas fazem vítima em Santa Rosa com falsa fábrica de móveis. Pois é, a delegacia de polícia de Santa Rosa já recebeu três denúncias sobre uma suposta falsa fábrica de móveis utilizada por golpistas para fazer vítimas. Os criminosos se passam por fabricantes de móveis sob medida para praticar o golpe, cobrando antecipadamente pelos valores e depois desaparecendo, não entregando os produtos e serviços e nem devolvendo os valores. Olha, uma das denúncias partiu de um homem, residente no lajado Figueira, que perdeu aproximadamente dez mil reais ao encomendar uma cozinha sob medida. E ele afirmou na delegacia que teria assinado um contrato com uma fábrica de móveis localizado na BR-472, próximo ao trevo de acesso a 3 de maio. No entanto, ao dirigir-se ao local, ele encontrou a fábrica fechada com uma placa de aluga-se na porta. Em outro caso, uma mulher residente na rua São Gabriel, no bairro Sulina, assinou um contrato de compra de uma cozinha sob medida e móveis para o banheiro. Após efetuar o pagamento, entendeu que se tratava-se então aí de um golpe, inclusive tomando conhecimento de outras pessoas que também foram lesadas. Como diria minha mãe, tem que dar uns laçaços nos locoteses. Ah, não, que coisa. Não, não, vai. Não, mas eu digo assim, eu comprei... É o fim da picada, né, João? Mas como é que tu vai assinar um contrato com um cara da dez mil reais se tu tem salva daquela loja do cara, tia? Que barbaridade. É, tem que ter cuidado. Olha, nós temos o século XXI, nós temos o século XXI. Agora eu venho aqui oferecer para ti, eu estou vendendo o carro... Cara, não pode sair depositando mais dinheiro, né? Cada um tem, não tem. Que louco, né? Márcio, você tem mais uma notícia aqui que também envolve a cidade de... Catuípe. É, em cadeira. Abre jatos voltam a ocorrer em Catuípe, Márcio. E a foto aqui, ó, tem uma meia-vaca aqui, tia, no meio do soja. Carneadinha, né? Que coisa triste, né? Tia, o pessoal gasta, né? Tem um gasto aí para criar os bichinhos. Os caras vão lá levar só as partes. Mão! A Brigada Militar de Catuípe registrou uma ocorrência de furto... Acho que é Mumu! A vigiata na localidade... É que eu me lembrei do baldão lá de... Mumu. De Mumu lá da Megatop. E aí, Mumu? É, só. A Brigada Militar de Catuípe registrou uma ocorrência de furto abijato na localidade de Boa Vista. O proprietário deu por falta de um touro da raça holandesa e uma novilha da mesma raça. O homem localizou as vísceras dos animais abatidos a cerca de 3 quilômetros da propriedade. Ah, cara, tá louco. Os caras levaram, ó, o touro e a vaquinha do... E foi berrindo, berrindo, berrindo... Que pacarinha! Que pacarinha! Coitadinho, né? Não, olha, dá pena, dá dó, cara. Nós temos risado, mas o cara tá chorando, né? Não, ele vem chorando, mas tem que chorar mesmo. Tem prejuízo isso aí, cara. Tá louco. É uma marca holandesa, é verdadeiro. Tá, então as informações da segurança pública pra você. Lembrando que pode acompanhar daqui a pouquinho no canal do YouTube, lá no Márcio Giro.